Olá, bom dia! Na edição de hoje, as informações da participação do Brasil na cúpula do G20. Vamos mostrar ainda. Rio de Janeiro terá unidade da Universidade de Oxford para formar novos pesquisadores e desenvolver vacinas e medicamentos. Tecnologia 5G. Anatel recebe documentação das empresas interessadas em participar da licitação. O leilão está marcado para 4 de novembro. E veja também, produtor rural que prestar serviços ambientais no país será recompensado por meio do programa Floresta Mais Agro. O Brasil em Dia desta quinta-feira, 28 de outubro de 2021, está começando. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Leilão 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações recebeu as propostas de empresas interessadas em adquirir lotes da quinta geração de telefonia móvel. A licitação está marcada para o dia 4 de novembro e o governo federal espera arrecadar 10 bilhões de reais. A Anatel recebeu 15 propostas de empresas candidatas interessadas em participar do leilão da quinta geração de telefonia móvel. Do total de empresas, 5 já são prestadoras de serviço móvel e as outras 10, novas candidatas a entrarem no mercado. Isso é algo completamente inédito na história da Anatel, um leilão com 10 novos pretendentes, o que é a prova de que o modelo desenvolvido pela agência, ele foi bem sucedido no que diz respeito ao estímulo de novos entrantes, no quesito de estímulo à competição. Segundo a Anatel, o edital de 5G prevê uma série de compromissos, entre eles o atendimento com a nova tecnologia para os municípios com mais de 30 mil habitantes. Nas capitais, a quinta geração de telefonia móvel deverá começar a ser oferecida pelas vencedoras do leilão já em 2022. As empresas vencedoras também terão de atender com tecnologia 4G ou superior a áreas pouco ou não servidas, como pequenos municípios e estradas. O edital também contempla recursos para a implementação de redes de transporte em fibra ótica no norte do país e a construção da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal para a sustentação dos serviços de governo. O envio da proposta não garante a participação da empresa na licitação. É preciso cumprir as regras do edital e apresentar toda a documentação necessária. O Brasil terá a primeira unidade da Universidade de Oxford nas Américas, com previsão de ser construída no Rio de Janeiro. Esse é o resultado de uma parceria entre o governo brasileiro e a Universidade Britânica, que vai formar novos pesquisadores e desenvolver vacinas e medicamentos. A unidade de Oxford, no Brasil, vai priorizar a pesquisa em saúde global, além de formar novos profissionais na área de doenças infecciosas, pesquisas clínicas e desenvolvimento de imunizantes e medicamentos. Serão ofertadas vagas de mestrado, doutorado e de atualização para profissionais. Nesse intercâmbio, seguramente vão melhorar as condições de assistência do nosso país. A parceria não começou agora. O Brasil participou dos ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19, da Universidade de Oxford e do Laboratório AstraZeneca. Atualmente, o imunizante também é fabricado aqui no país, pela Fiocruz. Queremos ampliar essa parceria na formação de pesquisadores do mais alto nível, em acesso global à saúde, na questão dos imunobiológicos. E esses profissionais, seguramente, fortalecerão não só a qualidade da pesquisa, da assistência, mas também as potencialidades do nosso complexo econômico e industrial da saúde, que é uma das prioridades do Ministério. A 16ª cúpula do G20 começa no próximo dia 30. O presidente Jair Bolsonaro vai participar do encontro em Roma, na Itália. O Brasil vai apresentar as medidas tomadas para reduzir os efeitos da pandemia, como explicou o secretário de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, ao programa de rádio A Voz do Brasil. Muito mais crédito, proteção aos desamparados com o bem e com o auxílio emergencial, desburocratização, 1.500 ações implementadas para proteger o setor produtivo, foco em qualificação de quem precisava ficar em casa e sua empresa ficava fechada, e o benefício emergencial, que fez com que muitas empresas conseguissem sobreviver, porque o governo absorveu uma parte do custo delas. Também na Itália, o presidente Jair Bolsonaro deve ter o encontro com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e deve visitar a cidade de origem da sua família, Anguilara Veneta, para receber o título de cidadão honorário. O Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 7,75% ao ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a última reunião do Copom, que teve lugar ontem e decidiu pelo aumento na taxa de juros. E para ajudar você, telespectador, a compreender o que está acontecendo nesse mundo das finanças, nesse mundo financeiro, nós trouxemos, então, uma pequena arte feita pela nossa produção. Então, de acordo com a arte que você vai ver agora, nós podemos ver que, em função dessa reunião de ontem do Copom, a taxa de juros chegou a 7,75%. E você, telespectador, poderia nos perguntar, mas como é que a taxa de juros chegou a esse patamar? Então, nós podemos mostrar rapidamente que o que aconteceu foi que o ano começou com uma taxa de juros de 2%, uma das menores, se não a menor da história. E, na medida que a inflação foi aparecendo, houve a necessidade de aumentar essa taxa de juros para tentar deter a inflação que parecia que já estava crescendo e ocupando espaço na economia. Resultado, as taxas Selic cresceram a média de 0,75% a cada reunião do Copom, que se realiza em média a cada 45 dias. Bom, quando chegou em meados do ano, percebeu-se que a inflação não dava amostras de ceder, então, mudou-se a estratégia e passou-se a aumentar a taxa de juros em um ponto a cada reunião do Copom. E assim foi feito até a reunião de ontem. Na reunião de ontem, o balanço foi que a inflação continuava sem dar mostras ou sinais de que iria cair e optou-se, então, por uma solução um pouquinho mais pesada, aumentando a taxa de juros, então, em 1,5% em apenas uma reunião, chegando nesse nível que nós mencionamos de 7,75%. Agora, cabe lembrar ao nosso espectador que a inflação acumulada nos últimos 12 meses já está em 10,25%, enquanto que a inflação apenas de 2021 já está em 6,9% para uma previsão inicial de uma inflação de 3,75%, com uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenham um ótimo dia. E o IBGE divulgou os últimos números da PNAD contínua, o índice que mede os dados de desemprego no Brasil. O IBGE permanece, obviamente, como uma taxa bastante elevada, mas que vem mostrando, trimestre a trimestre, um processo de retração. Essa expansão da ocupação nesse trimestre, ela ocorreu em 6 de 10 atividades econômicas. E com destaque para a indústria e o comércio, que além de terem essa expansão na ocupação, parte dela foi por meio de carteira de trabalho assinada, o que é um movimento bastante interessante. O Ministério da Educação repassou só este ano ao Programa Nacional de Alimentação Escolar mais de R$ 3,4 bilhões. Mesmo na pandemia, o programa, que é coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não parou. Hoje, o que é servido nas escolas da rede pública, também vai para a mesa das famílias dos estudantes. Atualmente, são mais de 40 milhões de estudantes da educação básica que recebem refeições diárias. E eles aprovam a qualidade do que é servido e a diversidade do cardápio. Na nossa escola, a gente tem muito vegano e vegetariano. E o lanche sempre tenta trazer carne. Mas aí, para quem não come, sempre tem a opção de salada, fruta ou suco. Uma salada eu tenho em casa, mas aqui, como tem essa variedade, eu, às vezes, prefiro comer aqui. Desde 2019, o governo federal já investiu mais de R$ 11 bilhões no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os recursos foram distribuídos para cerca de 150 mil escolas da rede pública em todo o país. E só este ano, já foram repassados mais de R$ 3 bilhões e R$ 400 milhões. A preocupação do governo é combater a desnutrição e a obesidade infantil e formar hábitos alimentares saudáveis, tanto do estudante quanto da família. Para garantir a alimentação dos estudantes matriculados na rede pública de ensino, que ainda permanecem com aulas suspensas, a entrega de kits com gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE continua sendo permitida. Então, esse alimento que, muitas vezes, o estudante não tem acesso em casa e hoje foi levado para dentro de casa, então as famílias começam a ter também esse mesmo hábito de ações de educação alimentar e nutricional. O governo federal apresentou impropriar no interior de Sergipe o projeto da obra do canal do Xinguó, que vai levar água para cerca de 3 milhões de pessoas do estado e também da Bahia. A água será captada no reservatório da usina hidrelétrica de Paulo Afonso IV e poderá ser utilizada para abastecimento humano, além da indústria e da agropecuária. O anúncio faz parte da Jornada das Águas. A última etapa está prevista para 5 de novembro em Alagoas. O ministro do Meio Ambiente concedeu entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil e destacou o papel do país na COP26, que começa na próxima segunda-feira, 1º de novembro, em Glasgow, na Escócia. Joaquim Leite disse que vai apresentar o Brasil Real na conferência, uma potência do agronegócio que sabe cuidar dos recursos naturais. O Brasil já é hoje uma potência ambiental pelas suas características naturais e econômicas. O Brasil é um país que, com certeza, vai chegar a essa nova economia verde antes dos outros países. Eu acredito que nós temos aí uma pressão internacional sobre um tema, sobre um tema que o Brasil pode ser chamado de vilão, mas não é verdade, porque nós vamos apresentar na Copa do Clima um Brasil real, um Brasil que faz atividade de sustentabilidade, que cuida, sim, das suas florestas, especialmente dos recursos naturais que nós temos, que são abundantes e o mundo inteiro reconhece isso, na verdade, porque eles sabem que o Brasil, sim, tem a maior biodiversidade, tem uma das maiores áreas oceânicas do mundo e de florestas nativas. Poucos têm essas características e isso são vantagens competitivas para o Brasil nesse mercado mundial de exportação, por exemplo, de alimentos. E o Ministério do Meio Ambiente lançou o Floresta Mais Agro. O programa é uma modalidade do Floresta Mais e vai recompensar produtores rurais que prestam serviços ambientais e ajudam na preservação das florestas brasileiras. Na prática, o produtor rural que protege espécies nativas melhora a oferta de água e a fertilidade do solo poderá receber pelos serviços ambientais prestados. A estratégia é recompensar quem protege as florestas do país, um assunto já bastante debatido, segundo o Bruno Barcelos, diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Acho que desde o Código de Floresta, uma das grandes discussões que os produtores ansiavam era ter realmente o pagamento para o serviço ambiental. Então é algo que se vem se discutindo há muito tempo, mas ninguém conseguia tirar do papel. Serviços ambientais são atividades que proporcionam benefícios ao ecossistema, como o combate e prevenção de incêndios, a conservação do solo, da água e da biodiversidade. Para o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o novo programa valoriza quem ajuda a manter mais de 280 milhões de hectares de florestas em pé. E aquela floresta só fica em pé porque ela é rentável. Não teria outra maneira desses 280 milhões de hectares estarem protegidos até hoje, com todas as dificuldades de cada região. Lembrando que o Brasil é continental, se não fosse uma agricultura rentável, saudável e sustentável que vocês que fazem. O Brasil em Dia termina aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri